Olá, eu sou Adriano Peterman, essa é Estela Mares, Flávio Jardim, Letícia Spiller, Maurem Miranda, Neco Yarus e Pablo Vares. Esse é o coletivo El Camino. A gente está ocupando aqui no Festival de Teatro a Bicicletaria Cultural, ali na Presidente Faria 226. A gente está com uma programação extensa, porque na verdade o coletivo El Camino é uma junção dessa galera para tocar música. El Camino. El Camino. Eu falo El Camino, mas todo mundo acha que eu falo El Camino, mas é El Camino em espanhol. E é uma junção desses artistas para tocar música, para a gente falar poesia, fazer um som. Mas aí a gente teve a ideia de juntar no nosso repertório aqui para o Festival de Curitiba todos os nossos trabalhos também individuais e completar esse coletivo. Então virou essa bagunça toda aí que a gente está fazendo na Bicicletaria Cultural todos os dias. Tem a minha exposição lá, chamada Os Monstros, que fica até o final do nosso festival. Tem o livro da Letícia, que vai ser lançado agora dia 5 de abril, chamado Mais de Mim. Tem o lançamento dos 15 livros também, que a gente ilustrou e escreveu. Gente, tem tanta coisa. Tem show do Pablo Vares, chamado Encruzilhada, do Neco Yarus. O que mais? E é isso. E o coletivo, que é uma bagunça, que a gente faz música, poesia na veia, para se divertir, para a plateia dançar, para participar, para a gente piar. É uma bagunça organizada, né? Mais ou menos. Ah, eu conheço o Adriano há 20 anos, o Flavinho há 2, a Lelê desde 2015, a gente fez uma novela juntas. A Moura ilustra o livro, é um livro presente, que as pessoas vão poder destacar algumas páginas com a ilustração e com uma frase de algum poema do livro. Como tem um poema que eu digo, exposto com a ferida aberta, já não é só minha a escrita, então, secreta. Porque é justamente isso, quando a gente é inspirado por alguma coisa, eu acho que já tem algo maior, sabe, atuando. Não é somente o nosso ego, somente o que nós sentimos. Às vezes, tem poemas que são mais universais e tem poemas que são mais pessoais. Aí depende. Foi, na verdade, o problema que teve, né, que foi quando a gente estreou lá, veio a calhar, porque a gente estava fazendo os rapizodos, que é o canto da Elida de Homero, o meu é o 12, o do Adreno 17, da Estela da Odisseia, que fala sobre a Guerra de Troia. A gente estava se sentindo no meio da guerra, então a gente pegou esse problema e adaptou para a nossa peça. Foi muito bonito. Foi incrível, foi incrível porque justamente a Elida fala sobre isso, né. Os gregos perderam, não por briga entre outros povos, é porque eles brigaram entre si. Então foi mágico a gente iniciar os nossos trabalhos no meio daquela confusão e essa dualidade que a gente anda enfrentando de maniqueísta, de ou é isso ou é aquilo. E todos os nossos trabalhos ali na bicicletaria estão falando sobre isso. A gente vem trazer um pouquinho de amor, um pouquinho de repensar o nosso futuro, a nossa ocupação na sociedade, nas cidades. Então não foi à toa essa escolha da bicicletaria cultural, embora seja um lugar pequeno, e a gente sabia disso, mas é um lugar que eu acho que a gente tem que começar a pensar pequeno nesse sentido, porque se a gente continuar consumindo do jeito que a gente está consumindo, o mundo não chega aonde a gente quer, não. E é legal lembrar também que tem mais três espetáculos de teatro, que é Os Rapizodos, A Anta de Copacabana e Bernard Só, que também são três espetáculos que a gente está fazendo lá no coletivo. Fora tudo isso, é um festival de teatro também. Nossa expectativa é bombar, gente. Eu tenho essa expectativa. Eu quero que as pessoas nos divertir, a gente bombar, a gente se unir, a gente falar o que a gente pensa, o que a gente sente. E a gente espera vocês lá na Presidente Farias 226. É, vamos assistir a bicicletaria cultural, como todos aqui falaram. E agora, só uma informação, dia 13 de abril, a gente completa um ano de formação do coletivo. Então, para a gente também é um momento especial que passou voando. Então, é mais um motivo para vir o que o Iogadrano falou, para comemorar com a gente e participar. E os patrocinadores, estamos abertos. Venham assistir o coletivo El Camino. Todos os dias, vários eventos, até dia 8 de abril. Presidente Faria 226. Obrigada, gente.